Aqui estão as passagens de avião que me encarregou de investigar. E conseguiu comprovar se realmente o meu marido ia viajar com a Stefania Bouvier? Infelizmente, essa companhia aérea quebrou faz muitos anos. É impossível corroborar os dados que aparecem nos boletos. Mas então eu estou como no início, quando o contratei? Não, senhora. Não exatamente. Mandei analisar o papel no qual foram impressas essas passagens e consegui comprovar sem sombra de dúvidas que são falsas.